Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a esse vídeo. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer para poder conseguir uma renda mensal, um dinheiro que lá na frente vai somar na sua aposentadoria do governo e vai te fazer ter muito mais receita do que você somente contar com essa aposentadoria do governo. Eu estou falando aqui, obviamente, do mundo dos investimentos e antes de mais nada esse vídeo aqui não é nenhum tipo de recomendação de investimento, eu não estou sugerindo nenhum tipo de ativo financeiro aqui, é só mesmo uma coisa educacional para poder te ensinar e que você possa começar a fazer os seus investimentos também. E para o vídeo de hoje eu separei aqui os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? Eu gosto de explicar fundos imobiliários fazendo uma comparação com imóveis. Imagine que você vai na sua cidade aí e começa a ver imóveis para você comprar, para você poder alugar esses imóveis depois. Só que na maioria das vezes esses imóveis são caros. Por exemplo, você quer comprar um pequeno apartamento no centro da sua cidade para você poder alugar e ter receita com aquilo ali, uma renda recorrente. O que acontece na maioria das vezes é que você vai investir ali 200, 300, 400 mil, não sei o valor, num imóvel, só que até o valor desse imóvel começar a gerar receita para você, no caso rendimentos para se pagar, até que esse imóvel comece a gerar rendimentos para se pagar, isso demora um tempo muito grande. E muitas vezes as pessoas compram os imóveis e nem conseguem alugar depois para poder ter renda daquilo ali. E além disso, tem muitas pessoas que não têm dinheiro para ter um imóvel, ou seja, tem gente que está começando na vida, tem gente que já está mais à frente ali também, e mesmo assim não tem 200, 300 mil para poder comprar um imóvel para colocar para alugar e começar a ganhar dinheiro daquilo ali. Então é justamente aí que entram os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários nada mais são do que frações de imóveis que você pode comprar e começar já desde o início a ganhar rendimentos daquilo ali. A grande vantagem aqui é que esses imóveis dos fundos imobiliários, eles são divididos entre vários e vários cotistas, e por causa disso é muito barato você comprar. Eu vou mostrar na tela do computador aqui alguns exemplos de fundos imobiliários para você poder entender melhor comigo o que são, caso não tenha ficado muito claro isso para você. Então eu estou aqui, esse site aqui, Investidor10, é um site que faz análise de ações, fundos imobiliários, criptomoedas. E no início, como eu não entendia muito, na verdade, sobre fundos imobiliários nem ações, eu queria aprender mais, esse site aqui me ajudou e ele continua me ajudando até hoje a entender todas as análises fundamentalistas, todos os critérios que eu devo utilizar para eu escolher um bom fundo imobiliário ou evitar um fundo imobiliário que seja ruim. Então aqui, por exemplo, em cima eu tenho fundos imobiliários e ele já abre para mim aqui os destaques. Então ele tem aqui os fundos que estão destacados, com algum tipo de desconto ou com algum tipo de valorização patrimonial. aqui ele já dá os segmentos de fundos para a gente, por exemplo, fiagros, fundos de fundos, fundos híbridos, hospitalar, lajes corporativas, enfim, tem vários tipos de fundos aqui. E aqui nesse caso, por exemplo, a gente tem os rankings dos fundos imobiliários, aqueles que pagam maiores dividendos, aqueles que têm maior valor patrimonial, maiores liquidez. Então você tem aqui alguns parâmetros para você já começar a analisar isso daqui. Então, por exemplo, vou entrar aqui nos fundos imobiliários de maiores dividendos, ou seja, aqueles que mais remuneram os seus cotistas. Então está aqui, ele está arranqueando do maior para o menor. Então assim como as ações têm códigos, os fundos imobiliários também têm códigos, porque eles também são negociados na Bolsa de Valores. Então, por exemplo, BDIF11, aqui embaixo tem JPPA11. Então você consegue ver aqui o Dividend Yield, que é o quanto de rendimento foi obtido por uma ação através dos proventos distribuídos pela empresa, ou seja, o quanto a empresa distribuiu de proventos para os seus cotistas nos últimos 12 meses. Então está aqui. Então, por exemplo, esse aqui distribuiu por ano 18,72%, ele está com P sobre VP. O que é o P sobre VP? Isso daqui é o preço sobre o valor patrimonial. Essa métrica aqui, ela diz se o ativo está muito valorizado, ou seja, se você está pagando caro nele ou se você está pagando barato nele. Como é que você sabe? Quanto mais acima de 1 ele estiver, mais supervalorizado ele está. E quanto mais abaixo de 1 ele estiver, maior é o valor descontado dele. Isso é bom, porque ele está em promoção, na verdade. Então talvez seja interessante comprar fundos que estão com valor descontado, já que eles estão em um valor promocional. Então vamos dar uma olhada nesse daqui, por exemplo. Cliquei nele. E aqui a gente consegue ver nos últimos 5 anos que esse fundo imobiliário teve uma série de altas e baixas. Só que se você traçar uma reta aqui, segue o meu mouse. Segue o meu mouse daqui até aqui. Você vê que ele é uma constante, é uma subida constante. Está vendo? Isso significa que esse fundo deu uma valorizada aqui nos últimos 5 anos. E aí vamos dar uma olhada aqui. Se você tivesse investido R$1.000,00 5 anos atrás, hoje você estaria com R$1.362,31. Aqui ele dá algumas informações sobre o fundo para a gente. Por exemplo, razão social, CNPJ, que tipo de fundo que é. Esse caso aqui é um fundo de papel. Aqui você também consegue ver a rentabilidade. Nesse primeiro mês aqui, ele teve uma rentabilidade negativa, mas nos últimos 3 meses ele teve 1,64% de rentabilidade. No último ano, olha aqui, R$27,57. Então está interessante isso daqui. Olha só, se você olhar também a comparação desse fundo com os principais índices da Bolsa de Valores, você tem aí o Ibovespa, que é o das ações, o IFIX, que é o dos fundos imobiliários. Se você olhar aqui, esse fundo aqui nos últimos 5 anos, olha só, ele valorizou mais do que o Ibovespa e mais também do que o IFIX. Muito legal, né? Aqui embaixo você também consegue ver os dividendos que esse fundo pagou. Se a gente colocar aqui há um ano, vamos ver o quanto esse fundo está pagando de dividendos. Olha só, janeiro de 2022 pagou R$1,20 por cota, aqui pagou R$1,50 e foi subindo, foi subindo. Chegou lá em junho, ele estava pagando R$2 aqui por cota. Depois deu uma caidinha aqui, novembro, dezembro. E essa é a grande vantagem de você investir em fundo imobiliário, porque aqui você não tem uma volatilidade muito grande quando o assunto aqui é dividendo. Você vê que você tem uma média de rentabilidade mensal aqui. E outra coisa, fundo imobiliário ele paga dividendo todos os meses. Então é uma renda mensal que você tem, assim como se você estivesse alugando um seu apartamento aí. Aqui embaixo a plataforma Investidor 10 ainda tem aqui os comentários das pessoas, tem outras FIIs relacionadas aqui. Então dessa forma aqui você consegue dar uma analisada nesse fundo imobiliário. E para você que fala aí que não tem dinheiro para começar a investir, eu vou te dar esse exemplo aqui de um fundo que eu também gosto muito, que ele custa só R$10. Olha só, hoje ele está custando R$10,11. Ele está com o P sobre VP1, ou seja, nem supervalorizado e nem desvalorizado. Nos últimos 12 meses ele pagou dividendos de 11,99% e ele teve uma grande valorização também. Repare que esse fundo teve uma rentabilidade positiva nos últimos meses, nos últimos anos também. E olha a comparação dele com os índices, galera. Olha lá, 81,80% aqui, comparado com o Ibovespa, com o IFIX e os outros aqui também. Então começando com muito pouco, você já consegue acumular aí no decorrer do tempo muitas cotas desses fundos imobiliários que vão te pagar aluguéis, como se você realmente estivesse comprando imóveis. Ele vai pagando para você aluguéis relacionados aqui à quantidade de cotas que você tem. E isso é bem legal, porque qualquer um pode investir em imóveis através de fundos imobiliários e não precisa ter R$100, R$200, nem R$300 mil para poder desembolsar de uma vez só. Dessa forma, então, você vê que investir em fundos imobiliários é uma excelente opção, principalmente agora, no início de 2023. E lá na frente, eles já vão estar gerando para você uma renda espetacular que você vai poder reinvestir e comprar mais cotas ou simplesmente viver o seu estilo de vida. E aí, quando que você vai começar a investir em fundos imobiliários? Diz para mim aqui nos comentários. E se esse vídeo foi relevante para você, se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e eu quero te ver por aqui de novo. Tchau, tchau!